Esse aqui é o novo Honda Civic, Honda Civic híbrido e eu vou contar tudo pra vocês agora, principalmente onde ele perde e onde ele ganha do seu principal rival, o Toyota Corolla híbrido. Então bora lá que começa agora mais um vídeo do quadro Primeira Partida. Finalmente a 11ª geração do Honda Civic chegou ao Brasil agora, importado diretamente da Tailândia. Isso mesmo, a gente não vai ter mais o Civic fabricado aqui no Brasil, ele vai vir de fora pra brigar com o Corolla, mas a briga vai ser um pouco diferente dessa vez. Mas eu já vou contar um pouco mais dessa rivalidade no decorrer do vídeo. Antes disso, vamos conhecer um pouco mais do visual. Como vocês podem ver, a gente vai ter um conjunto Full LED no farol. Então são faróis Full LED, as DRLs Full LED e também os faróis de neblina em LED. A grade afilada e recebe o emblema da Honda com contorno azul, indicando realmente que a gente está falando de um carro híbrido. Como a gente pode ver no visual, é um visual um pouco mais simples, mais lavado, assim diferente do que a gente via na geração 10, que era um carro mais coberto por vincos. No conjunto de iluminação, ele empata com o Corolla, que também lá tem tudo em LED. No visual, aí é subjetivo, eu quero saber a opinião de vocês. Qual que vocês acham mais bonito? O Corolla híbrido ou o Honda Civic híbrido? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. E já falo também se vocês concordam com aquilo que sempre dizem, que nas versões de número ímpar, ele tem o Civic ganho visual mais tranquilo e nas versões de número par, ele é realmente mais arrojado. E aí, você concorda ou não? Comenta aí. Aqui na lateral, o principal destaque, claro, está nas rodas. Nós temos rodas de 17 polegadas com pneus, vou até ler aqui para vocês, 215,50. Então, o perfil, ok, não vai deixar o carro tão duro e vai deixar ele relativamente confortável para você usar no dia a dia. E são rodas bem bonitas com acabamento escurecido, diamantado. Achei que combina bem com o visual dele. Quando a gente vê o carro de lado, dá para ter uma noção melhor das suas dimensões. Ele cresceu um pouco e está maior do que o Corolla. Em todas as dimensões, é basicamente 2 centímetros, uma média de 2 centímetros nas dimensões. Seja em comprimento, seja no entre-eixos, que inclusive vai impactar diretamente lá dentro da cabine. Em largura, que vai afetar a estabilidade. Então, ele é um carro que realmente ficou maior. E ele se posiciona aí entre o Corolla e o BMW Série 3, para vocês terem uma referência do porte desse carro aqui. O Corolla leva vantagem só em uma dimensão, que é a do tanque. Lá são 43 litros de capacidade para levar combustível. Aqui são apenas 40. A traseira visualmente simples, bem parecida com o que a gente vê no Volkswagen Jetta, que também é um rival desse carinha aqui. As lanternas são sempre em LED e nós temos também umas luzes halógenas aqui, como na seta. Assinatura Civic aqui desse lado e ATV, que fala do sistema híbrido desse carro, que não precisa ir à tomada, tá bom? Ele faz a própria regeneração. Abrindo aqui, nós vamos ter o porta-mala. São 495 litros de capacidade. É menos do que o Civic tinha antes, mas já é mais do que o Corolla, que tem 470. Lembrando que é menos do que traz o seu irmão menor, o Honda City. Mas um bom detalhe é o acabamento aqui do carro e até mesmo nos braços, igual o que a gente vê na linha Premium. E para rebater os bancos da segunda fileira, você tem que puxar essa alavanca aqui. No cofre do motor está o motor 2.0 aspirado, de 143 cv de potência e mais de 19 kg de torque. Que os dados estão certinho aqui na tela e é ele que compõe o sistema híbrido, que é um pouco complexo. Para simplificar e todo mundo entender, vamos falar primeiro do motor a combustão. Ele vai entrar para tracionar o carro em um momento específico, que é quando a gente está em uma velocidade mais elevada e de cruzeiro. Ali, esse motor vai ter a sua melhor eficiência e ele entra para tracionar as rodas. Do mais, ele só vai ser um gerador de energia, ou seja, ele vai carregar o sistema elétrico do carro para que ele funcione mais como elétrico. Na prática, o motor a combustão a gente vai ouvir ele funcionando, mas ele vai estar trabalhando como um gerador. Quem vai estar tracionando mesmo as rodas é o motor elétrico, que tem 184 cv de potência e mais de 32 kg de torque. E é ele que vai estar atuando na boa parte do tempo. Falando do acabamento interno do carro, nós temos toda essa superfície aqui macia ao toque. Não só na superfície do painel. No painel das portas, a gente também tem todo o acabamento macio, que contrasta o preto com o bege, que é o acabamento dos bancos e que realmente fica bem legal. E para complementar, a gente tem essa espécie de gradinha aqui, um formato de colmeia que esconde os difusores de ar e também black piano. O volante é multifuncional, tem ajuste de altura e profundidade. Desse lado esquerdo aqui, os comandos são para a central multimídia e do lado direito para os sistemas semi-autônomos como controle adaptativo. E olha aqui, aqui as aletas não são para trocas manuais, mas sim para mexer no sistema de regeneração do carro. O painel dos instrumentos é praticamente todo digital. É uma tela bem grande, ele só não é completamente digital porque nós temos aqui mostradores, como o do tanque do combustível do lado direito, que é analógico, e da temperatura do lado esquerdo, também analógico. Curioso é que a gente tem aqui um sistema que parece que ele vai mostrar para a gente as rotações do motor, mas não é, é sim o consumo da bateria, o quanto a gente está utilizando dela, isso no lado esquerdo. No lado direito, ele já vai mostrar a velocidade máxima, centralizado a gente vai ter as informações dos sistemas ADAS, que é o do Honda Sensing. A central multimídia tem uma tela de 9 polegadas e touch, então a gente consegue fazer os acionamentos via toque. É uma central que além de ter várias funções, mostra o funcionamento do sistema híbrido. E mais interessante dela é que ela faz a conexão de celulares sem fio para Apple CarPlay e com fio para Android Auto. Falando dos bancos que estão sempre ligados ao conforto, a gente tem bastante espuma aqui e os bancos são realmente bem confortáveis. Essas partes laterais são mais elevadas e apoiam bem as costas, tanto do motorista quanto do passageiro. E um outro ponto importante é que para os dois aqui da frente, a gente sempre vai ter ajuste elétrico, tanto do encosto quanto do assento. O ar-condicionado é automático, digital e tem duas zonas. Aqui no console central, a gente tem duas portas USB do tipo convencional, inclusive uma delas é para ajudar na conexão da central multimídia. Aqui a gente tem um carregador por indução e vindo mais aqui para o meio, a gente vai ter dois porta-copos, o seletor de modos de condução, o freio de estacionamento eletrônico e o esquema do acionamento do Auto Hold. Nós temos ainda aqui o apoia-braço, que é grande e apoia o braço tanto do motorista quanto do passageiro. O ponto interessante é que nós temos uma lacuna aqui que poderia ser completa por um botão para abrir o porta-malas. Ele existe aqui dentro da cabine, mas estava lá do outro lado, ficaria mais de fácil acesso se fosse aqui. Aqui na segunda fileira de bancos, a gente tem basicamente o mesmo padrão de acabamento ali da primeira fileira. Seja aqui no material usado nos bancos ou então no revestimento das portas, que também é macio ao toque. Ponto importante, bom espaço para os joelhos aqui, um palmo fechado e para a cabeça, três dedos, o que é muito bom principalmente para um passageiro alto como eu. Tenho quase 1,90 de altura, o banco da frente está ajustado para uma pessoa de 1,90 e olha só, bastante espaço para quem vai aqui atrás. A gente ainda tem saídas de ar-condicionado aqui para a segunda fileira, o que é importante, e duas portas USB do tipo convencional, não do tipo C. E o túnel é um pouquinho elevado. Essa segunda fileira de bancos aqui, ela é rebatível e bipartida, acionada por aquele ganchinho que eu mostrei ali no porta-malas. A gente ainda tem um apoio-abraço com dois porta-copos, mas ele não fica suspenso, sempre apoiado nos bancos. E por aqui a gente não tem acesso ao compartimento. Bom pessoal, agora a gente está dando uma voltinha aqui para conhecer das primeiras impressões do Civic. A gente já pode conhecer o carro um pouquinho por fora, um pouco por dentro e, obviamente, com mais cuidado, com mais tempo com o carro, a gente vai passar uma avaliação mais precisa, por exemplo, de consumo dele, mas eu vou aproveitar e começar falando disso. Os primeiros dados que a Honda passou para a gente é um consumo aí na faixa dos 18 km por litro com gasolina dentro da cidade e 15, mais ou menos 15 para 16 km por litro na estrada, sempre com gasolina, afinal a gente tem um carro só gasolina e não é flex. Com esses dados a gente já tem ele mais eficiente do que o Corolla, que é o seu principal rival. Embora eu não saiba o preço ainda desse carro aqui e acredite que ele vai ser mais caro, bem mais caro, do que o Corolla Sedan, mesmo em sua versão mais equipada. Inclusive o Corolla hoje está valendo R$193 mil na sua versão mais cara, eu acredito que esse carro aqui vai custar R$220 mil. E aí eu quero que vocês avaliem e comentem aqui para ver se eu acertei ou não. Inclusive o título desse vídeo aqui já está com o preço correto, que é quando a Honda vai realmente divulgar para a gente o preço sugerido do carro. Falando de dinâmica de condução, a gente tem o que se espera de um Sedan, que é um carro com bastante chão, realmente bastante estabilidade e bom de dirigir. É um carro que ele tem suspensões do tipo McPherson na frente e Multilink atrás, isso quer dizer que a gente tem conjuntos e dependentes nos dois eixos. Assim como lá no rival dele, o Corolla. Ou seja, vai garantir bastante estabilidade para a gente rodar na estrada e um conforto ok para a gente usar no dia a dia. Claro que ele não vai ser tão confortável quanto um SUV que já tem amortecedores e as molas preparadas e ajustadas realmente para dar mais conforto, que acaba deixando o carro até mais molengão, né? Quem acompanha aí os vitos da Mopi Auto sabe muito bem. Mas é um carro que vai trazer uma boa relação de conforto e estabilidade para você usar no dia a dia. Aproveitando que a gente está falando de conforto, vou falar de uma outra coisa importante que é o nível de ruído aqui dentro. O carro tem uma boa vedação, a gente ouve praticamente a rolagem dos pneus, porque os carros passando lá fora, a gente praticamente não ouve. Outro ponto importante é que ele tem um sistema bem interessante com microfones instalados aqui dentro da cabine, que captam a onda sonora vinda tanto do motor quanto da transmissão e joga uma onda reversa para tentar anular ao máximo esse ruído que vem desses componentes. Então é uma parte muito interessante e aparentemente funciona muito bem porque a gente está com um ruído bem baixo aqui dentro da cabine. Comparando com o Corolla, a gente tem mais ou menos a mesma coisa, porque o Corolla também tem uma boa vedação e é um carro silencioso. A diferença é que lá, quando a gente acelera, o motor a combustão entra em ação, a gente tem o câmbio CVT esgoelando um pouco, então existe um ruído maior. Nesse caso aqui não, o próprio câmbio já é um pouco mais silencioso. Isso também porque a gente tem concepções de projeto diferentes, tá? A Honda não passou dados de aceleração e nem de velocidade máxima desse carro aqui, mas a gente pode esperar que ele seja mais rápido do que o Corolla. Por quê? Porque ele sempre vai estar trabalhando, sempre vai preferir trabalhar com motor elétrico, ou seja, a gente vai ter torque máximo instantâneo sempre que você precisar de uma aceleração ou uma retomada de velocidade. Atualmente o Corolla Híbrido acelera de 0 a 100 em 12 segundos, a gente pode realmente esperar que esse carro aqui faça isso mais rápido. Ele tem três modos de funcionamento, né? Esse conjunto de motor e câmbio. Ele pode rodar só no elétrico, que é o que está acontecendo agora. Ele tem o modo híbrido, que é quando o motor a combustão está funcionando para gerar energia para o sistema elétrico, e o sistema elétrico vai continuar tracionando o carro. E tem o engine drive, que é quando o motor 2.0 vai tracionar o carro. Nesse caso aí, é um caso bem específico, quando o carro já está em velocidade de cruzeiro, 120 km por hora, por exemplo, que já é uma velocidade mais avançada, e aí sim o motor vai entrar em funcionamento. Porque é quando o motor a combustão justamente está no seu período, na sua fase de melhor eficiência. Ou seja, não vai prejudicar tanto o consumo do carro. Então é nessa fase aí que ele vai entrar em funcionamento. E ele também tem três modos de condução, que é o econômico, o esporte e o normal. Inclusive no esporte ele tem um emulador de som, um emulador de ronco. Então para realmente ter um pouquinho mais de pegada esportiva. Vocês devem estar olhando aqui essas aletas atrás do volante e se perguntando se nós temos modo manual de condução e nós não temos. Isso aqui é para regeneração do carro. Nós temos quatro níveis de regeneração e ele é ajustado por aqui. Do lado esquerdo a gente aumenta a regeneração, inclusive no menos a gente aumenta a regeneração. E no mais, do lado direito, a gente reduz a regeneração do carro. Além disso, ele traz o pacote bem completinho do Honda Sensing, né? Com uma série de assistências do tipo ADAS para condução e segurança. Assim como a gente vê nos Honda City, Hatch e Sedan e também na linha do HR-V. É bem completinho, a gente tem um sistema de centralização de faixa, de evasão de faixa. Sistema, tem frenagem automática de emergência. Nós temos controle de cruzeiro adaptativo, então é um sistema bem completinho. E o mais legal é que a gente tem uma visão muito boa aqui pelo painel de instrumentos. Ele faz uma visão virtual, obviamente, em que a gente consegue ver como estamos centralizados na faixa, por exemplo, se o carro já está funcionando com assistências de condução e também faz a leitura dos outros carros da via. Ou seja, tem um carro aqui mais na minha frente, ele consegue fazer a leitura dele, seja caminhão, ele consegue diferenciar isso e realmente fazer a frenagem e trabalhar para que mantenha todo mundo que está aqui dentro em segurança. Então, esse é um item muito legal. Além disso, essa visão virtual, o modelinho virtual do carro, ele funciona até quando a gente dá uma seta, por exemplo, ou freio o carro. Ele faz os mesmos acionamentos aqui. Isso é bem interessante. E aí, o que vocês acharam do novo Honda Civic híbrido? É paro para o Corolla? É melhor? É pior? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Lembrando que durante a gravação, nesse dia aqui em que estou gravando, eu ainda não sei o preço do carro, mas ele já está no título e tem toda a ficha técnica do carro com os equipamentos também, os principais equipamentos, aqui na descrição para você saber tudo sobre ele. Mas a gente pode esperar que esse carinha aqui, obviamente, vai ser mais caro do que o seu rival da Toyota. O Corolla é um carro nacional e tem um bom volume de vendas e essa é a principal vantagem do Toyota Corolla híbrido contra o Honda Civic híbrido. Mas me diz aí, esse carinha aqui tem espaço na sua garagem? O Corolla é um carro nacional e tem espaço na sua garagem? O Corolla é um carro nacional e tem espaço na sua garagem? O Corolla é um carro nacional e tem espaço na sua garagem? O Corolla é um carro nacional e tem espaço na sua garagem? O Corolla é um carro nacional e tem espaço na sua garagem? O Corolla é um carro nacional e tem espaço na sua garagem? O Corolla é um carro e tem espaço na sua garagem? O que é isso?